. . . . . . . . . Cuidado Cuidado a Bíblia e cobre Vai ter alguém aí, vai ter um o quê? Vai ter alguém aí, vai ter um o quê mesmo Se for doido, boa noite Vou apaixonar por assombração Fala guerreiros, eu sou o Thiago Furcão Seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais uma lenda nova Daquele jeito que eu sei que vocês gostam Hoje vamos explorar essa casa assombrada Foi nos passados, né Thaís? Isso aí Uma história que triste, né? Pessoal, a história dessa casa aqui Essa casa fica num sítio Longe de tudo E aqui nessa casa morava um casal de senhores Eles já eram bem de idade, já era uma idade avançada E eles moravam só os dois aqui E teve uma noite Que ladrões Veio até a casa pra poder roubar Eu acho que deveria Querer roubar a aposentadoria Essas coisas, né Thaís? Ou os móveis, né Thaís? Os móveis Não sei o certo Mas veio na casa pra poder roubar E prenderam os dois casal... O casalzinho, né? Os dois senhores dentro do banheiro Trancaram eles na porta Roubaram, eu acho que tinha que roubar E foram embora E como aqui é longe de tudo Eles ficaram trancados lá Eles já eram de idade avançada Eles não tinham força pra derrubar a porta Pra gritar não adianta Porque não tem nada perto E eles ficaram trancados lá E faleceram Imagina que judiação Morreram mínguas Morreram mínguas Quando os filhos Veio pra visitar os pais Que eu acredito Que deve ter chegado aqui A casa tava arrombada Os filhos devem ter ficado desesperados Já, né? Entraram Não acharam eles Foram ver o banheiro Trancado, abriram Os dois já estavam falecidos Lá dentro, Thaís E a casa ficou assombrada Isso foi o que foi nos passados E hoje a gente vai fazer a exploração Fazer o reconhecimento Ver como que é essa casa Pra gente estar voltando dia e noite Fazendo a investigação sobrenatural Vendo se realmente a casa é assombrada Se realmente é essa história Não é, Thaís? Isso aí O que você achou? Sinistro Sinistro, né? Tá preparado pra entrar lá dentro? Vamos lá Galera, ó Tem que deixar muito Mas muito like mesmo Porque tá saindo lenda nova Todo dia Muito like Se inscreve no canal Pra quem não for inscrito Ajuda a compartilhar o vídeo aí Com os amigos Pro canal crescer cada vez mais Pra gente bater 100 mil O mais rápido possível Aqui nesse canal, não é, Thaís? Isso mesmo A gente quer cada vez aumentar mais A família Furacão É isso aí Então, galera Bora Pra mais uma exploração Tiago, olhando aqui já Tem um fogãozinho a lenha Aqui era uma área, né? Tá até caindo O que é isso? Alergia Tá até caindo aqui, ó É, tá caindo aqui, ó Fogãozinho a lenha As madeirinhas ali já Só põe aquele feijãozinho Com aquela calabresa Que negócio ali, ó Tchau A porta tá fechada aqui, ó Será que vai dar pra entrar? Vamos entrar E, Thaís, aqui eu acho que era só Tipo assim, uma cozinha mesmo, né? É Porque aqui carro não entra Uma varanda, né? Aqui devia ser um tanque, ó Tá vendo? Uhum Tanque de lavar roupa É Vamos ver se vai ser Ó aquele tanque de vinho aqui, ó Olha Deixa eu olhar Ui, tem uma luz ali Uma velha Licença Licença Pô, me deu alergia Chegar perto dessa casa, Tinha, cara Muita coelha, né? Nossa, olha o chão dessa casa Meu Deus Olha esse teia de aranha, Thiago Cara do céu Nossa, Thiago Olha esse aqui Esse aqui tá muito, muito, muito Tentando adorando Me deu alergia Ele entra aqui dentro Grande, hein? Aqui eu acho que era cozinha, né? Aqui devia ser cozinha Mas não tem coisa Em encanamento, ó Mas talvez é ali, ó Essa madeira Eu acho que não, cara Ela não deu, não Eu acho que aqui Era só uma sala de estar Só sala de estar? Eu acho Pode ser, né? Salinha de jantar, né? Uhum Tinha um poupinho ali, né? Tinha Caiu O casaco não é de banheiro, né? Sinistro Ai, que heró Ai, o banheiro, ó Que eles foram trancados Cara, será que eles ficam trancados ali Ou nessa parte aqui, ó? Então, não sei Tem porta aí, aqui não tem porta Tchau, que tem abelha Tem Ó Ai, um morcego passou por mim Caraca Deve ter um caixa de abelha em cima da casa Tem um caixa de abelha por aqui por cima Tá fazendo muito barulho, né? Ou provavelmente ele ficou trancado aqui Ou ali Uhum Ih, faleceram Essa casa é muito... Olha a rachadura Tá muito, muito tempo abandonada Ah, aqui será que é um quarto ou uma dispensa? Ah, acho que é uma dispensa É aqui, acho que é um cabelhão na cama Cabelhão na cama Nossa, tem um monte de mosquito também É, pernilongo Pernilongo? Nossa Olha, tem um que tá agudado com o outro aqui, ó Fazendo filhinhos, ó O que você acha? Aqui é um corredorzão Cara, olha essa parede Que tenso Tenso E aqui é um quarto Olha que maranha Olha que susto, cara Ela mesma se matou na própria teia dela Olha Aqui é um quarto Grande, hein? Ai, tem um morcego lá em cima Não, não ia Não, não ia Eu nem vi ele Caraca, vem Ele tá lá em cima, quietinho, ó Acho que o cabelhão não pega Não, ele vai voar, não Ele tá dormindo Tá dormindo, ele tá se balançando Mas ele fica balangando igual que ele Balangando, mas não cai Cara Esse quarto é grande Só que eu quero o quarto deles Quero uma sala, ó Gente, olha essas teias de aranha Tiago, essa casa deve ter mais de 20 anos Que ela tá assim, bem mais Ah, deve ter mais Aqui Uma falinha de mesa A da dona Porque geralmente a senhora Antigamente era a dona Maria Dona Ana Dona Ana Não sei o que Sempre tinha o dono, né? Chamava assim, né? Tiago, tem uma vela aqui, tá? Vela? Uhum Duas Tá brincando? Olha aqui Deixa eu ver aqui em final, né? Olha Cara do céu Tem vela aqui E outra? São duas velas, ó Estranho Parece que ela foi apunhada no chão Porque ela tá com Ó, com ela embaixo do chão Talvez os filhos, né? Vim aqui antigamente Ou porque falam que assombrado que via alguma coisa Vieram aqui acender, né? Esse quarto é estranho Olha o jeito que é lá Então Não era forrado E tinha várias coisas coladas nas paredes, ó Tinha Tem alguns resíduos de cola Resíduos de cola Que sinistro Cuidado aí, tem cobre, ó Cuidado O que? Formiga tem Que susto Olha Agora essa vela aqui, achei estranho Duas velas Duas velas, vamos ver aqui Olha Olha Esse se lascou Ah, esse Esse não tem Hum, não vai ter escuro Cuidado ele se soltar e vir pra cima de nós, tá? Marimbonda, né? Acho que não é marimbonda É outro bicho Olha aqui, pessoal Que harinha gostosa Cara do céu Essa casa aqui Tinha uma calçadinha em volta, ó Porque a gente não vai conseguir agora ir mais Mas por que o filho não vendeu o local, né, cara? Então Ai, tem um símbolo ali, ó Símbolo? Olha lá Deixa eu tentar passar aqui Olha lá De... É que não dá pra ver Mas é um... É um... Um... Um piso Um piso Um piso Acho que não é mesmo? É Um símbolo Isso aqui Pode ser uma decoração, pode ser Então, não sei Estranho, né? O que você achou? Cara, eu achei essa casa muito sinistra Muito sinistra mesmo E a história é triste Se a história for real, né, Denise? Mas... Que susto Essa história foi isso mesmo? É muito triste Alguma coisa deve ter, Thiago Pra eles abandonarem uma casa Era casa boa Casa grande Poderia passar pra uma reforma e tal Forrar, mas sei lá Olha o tamanho daquela rachadura lá Olha lá, gente O tamanho daquela rachadura Nossa Que perigoso até pisar ali, ó E desmoronar pra baixo Não, não faz isso, não E o banheiro, cara? Que foi onde tudo aconteceu Vamos lá dar mais uma olhada Olha aqui, tá perigoso essa casa Mas aí tem a abelha Uma abelha até pra cá Ó Que triste, né, Thiago? Cara, olha aqui, ó Provavelmente eles tinham água, né? Mas morreram de fome De alguma coisa assim Fome? Olha o tamanho dessa pia Grande, hein? É Que judiação, cara Caramba Dá dó, né? Deus me liga Tem, mas pra eles terem morrido Eles devem ter ficado uns dias aqui Tá, com certeza Imagina quantos dias eles não ficaram Pronto, Thaís Também Eles eram Como eles eram Já de idade avançada Talvez eles Necessitavam Tomar remédio Sim Frequente assim Ou tiveram um AVC Alguma coisa assim Nervosismo É Imagina o medo que eles não passaram De morrer Deus me liga E morreu Coitados Passaram o medo de morrer E morreu E dizem que eles vagam aqui, né, Thiago? Dizem que eles vagam aqui Agora a gente não sabe Agora aquelas velas lá Né? Estranho Tipo assim Com prova Que alguma coisa tem aqui Alguma coisa tem Por que ia ter vela Então Na casa assim, né? Aham Mas é isso aí, galera Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Mais uma exploração Eu espero que vocês tenham gostado A casa, cara A casa é muito sinistra Essas teias de aranha aqui, cara Deixa mais ainda assustador, né, Thaís? Imagina isso aqui de noite Isso aqui de noite Deus me liga, hein? E agora aquelas velas lá Aquela é estranha Deixa nos comentários O que vocês acham Vocês acham que a casa realmente é assombrada? Deixem nos comentários E deixa muito like Ajuda a compartilhar o vídeo O canal crescer cada vez mais E Tamo junto É nóis Falou Fui! Fui!